E hoje, turma, a gente vai dar um trato, um talento nessas ponteiras aqui Acaba não adiantando muito você passar uns carbonizantes e tal Porque você não vai conseguir dar o brilho, você vai limpar ela Mas não vai conseguir dar o brilho E pra dar o brilho, a gente vai utilizar esse produto aqui É o Brazo Acho que é isso mesmo que falo Vem de mercado, turma Isso aqui serve pra você dar brilho em peças metálicas, tá? Tanto é maçaneta, alumínio, inox, tá? É um produto fácil de aplicação É só você botar o produto e passar ali que ele vai dar o brilho Chonto, a gente vai aplicar isso daqui com papel toalha Se você já tá gostando desse vídeo aí, já vai deixando seu like aqui no início, tá? Já vai deixando seu like aqui no vídeo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês que o resultado é muito bom E vai valer a pena vocês comprarem esse produto Beleza? Então já vai compartilhando aí com seus amigos E é muito legal Vamos lá aplicar na outra aqui Vamos aplicar mais um pouquinho aqui E depois a gente vai dar o luxo, né? Pra dar aquele acabamento legal Aonde costuma também ficar bem ruim É nessa pontinha aqui Que depois a gente vai passar É só nessa pontinha aqui Que é onde costuma ficar um pouco mais escura E aí E aí E aí E aí E aí E aí A partir do lustro eu vou fazer aqui com algodão de polimento, não precisa ser necessariamente um algodão, pode ser uma flanelinha, alguma coisa assim, para dar o luz, para dar o brilho. Legal, né? Brilho intenso. Se você já está gostando, já vai deixando o seu like aí no vídeo. É muito importante saber se você está gostando desse conteúdo, o que você está achando, mas olha que diferença que dá. Muita diferença, né? Ponteirinha brilhando. Você usa aquela ponteira de inox, também pode aplicar, fica limpinho, fica top. Então, esse foi o resultado. Essa pontinha aqui não consegue limpar porque aqui a peça está machucada, né? Não é só uma limpeza superficial. E aqui também. Mas aonde conseguiu limpar, nossa, hein? Ficou muito legal, ficou muito legal. Quando você usa um outro produto, um descarbonizante, um W40, enfim, para limpar, ele limpa, mas acaba não deixando aquele brilho intenso, igual quando você passa realmente um produto para brilho, que no caso é o brazo. Show? Então é isso aí. Se você já gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like e compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho